O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia assinaram dois termos de cooperação técnica. Um deles trata da instituição de cotas para mulheres vítimas de violência doméstica. Transformação. Essa é a palavra que dá nome ao projeto do Superior Tribunal de Justiça, que instituiu, por meio de instrução normativa, cota para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos contratos de serviços contínuos da Corte. Esse projeto foi o que motivou o termo de implementação de ações conjuntas ou de apoio mútuo em intercâmbio de informações relacionadas ao tema entre a Corte Superior e o Tribunal de Justiça da Bahia. Nós estamos trocando ideias, trazendo o que temos de melhor do STJ com outros tribunais brasileiros, exemplo da Bahia, que é um dos tribunais que nós celebramos convênio. O termo com validade de cinco anos tem como objetivo promover atividades conjuntas para dar efetividade ao projeto Transformação no Tribunal Baiano. O poder judiciário sai de uma posição passiva para desenvolver uma política institucional sem perder sua imparcialidade. Fiquei feliz especialmente quando vi o projeto Transformação, porque diz respeito exatamente ao que tanto lutamos, que é o enfrentamento da violência contra a mulher, para que ela seja empoderada, em especial na parte financeira, e com isso ela superar aquele ciclo de violência que todos nós conhecemos. Na cerimônia de assinatura do termo, que contou com a presença de diversas autoridades, foi celebrado mais um acordo de cooperação entre os tribunais para o intercâmbio de informações, programas, pesquisas e projetos relacionados à gestão institucional de direitos humanos. O intercâmbio com o STJ vai ser de grande valia. A experiência com o STJ desenvolveu através da gestão do ministro Humberto Martins e com as nossas ações lá na Bahia. Estamos cumprindo a nossa missão, distribuir justiça com qualidade, mas sobretudo com humildade, prudência e sabedoria.